Deputada Perpetua, pela pergunta. Bom, eu acho que o ano passado, no decorrer desse ano, houve grandes evoluções no que diz respeito às políticas para o 5G no Brasil. E essa viagem feita pelo ministro, pelos brasileiros ao redor do mundo, contribuiu muito para a consolidação dessas posições. Então, foi um grande prazer que a gente recebeu parlamentares, o governo brasileiro, nas nossas instalações na China, mostramos o que fazemos dentro do 5G no mundo, a questão de inovação, a questão de escala, a questão de segurança cibernética, culminou com a determinação de que não haveria restrições para as redes comerciais aqui no Brasil. No que diz respeito à rede privativa, existe uma portaria, os requisitos dessa portaria ainda não estão completamente claros. Quem adquire a rede, de fato, coloca suas determinações, coloca requisitos para que possam ser atendidos pelos fornecedores e, à medida que esses requisitos estejam claros, a gente pode ter, a gente pode avaliar a nossa condição de participar ou não. Então, basicamente, é isso. Não existirá até onde foi informado restrições para as redes 5G comerciais no Brasil. Foi mencionado a respeito da aderência dos fornecedores com os requisitos de segurança cibernética. Isso vale para quaisquer redes. E, no caso da rede privativa, existem requisitos adicionais, estes que a gente está aguardando, para ter um esclarecimento maior e poder avaliar a nossa participação.